Olá, meu nome é Rosimeire Ferraz, eu sou psicóloga e psicogerontóloga. Eu estou aqui nesse espaço do Portal da Terceira Idade para conversar um pouquinho com você sobre a importância de saúde mental. Às vezes, quando falamos sobre saúde mental, algumas pessoas já pensam logo em doença mental. Só que falar de saúde mental é muito mais do que apenas a ausência de doença. Pessoas mentalmente saudáveis, elas conseguem compreender que ninguém é perfeito. Que nem tudo é possível a gente ter na hora que a gente quer. Quando nós estamos mentalmente saudáveis, mesmo quando não estamos num estado de felicidade que queríamos estar ou não possuímos algo que queremos possuir, como um carro, um emprego, isso não acaba com essa pessoa, isso não faz ela ficar para baixo, muito pelo contrário. Ela não estando no estado emocional que ela quer, ela não possuindo algo que ela queira possuir, isso a motiva a buscar isso, né? Então, ela percebe que ela precisa estudar mais, ela percebe que ela precisa trabalhar mais, mudar de emprego, enfim. Usando suas criatividades, isso tudo porque ela tem essa percepção de que algo não está bem ou de que ela não está feliz, né? Fazendo o que faz. Então, a saúde mental de uma pessoa, ela está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e é um modo como harmoniza os seus desejos, capacidade, ambições, emoções e sentimentos. Ter saúde mental é estar bem com você e estar bem com os outros, é aceitar as exigências da vida, é reconhecer os seus limites e buscar ajuda quando necessário. Tudo bem? Eu sei que falar é mais fácil do que fazer. Mas, é justamente por isso que temos esse espaço aqui para conversar sobre a importância de um atendimento psicológico. Eu faço atendimento aos meus pacientes, tanto no formato online quanto no presencial, e eu percebo o quanto alguns que não estão com uma saúde emocional bem em determinado momento, porque aconteceu algum fato da vida, mas isso ajuda elas a se equilibrarem e seguir adiante sem transformar essa situação do cotidiano num transtorno de depressão ou de ansiedade, né? Porque às vezes a gente não está bem emocionalmente e a gente vai ficando muito tempo mal até que isso pode desencadear uma doença. O importante é que a gente se cuide antes de ter uma doença mais séria. Então, caso você precise procurar um psicólogo, eu faço atendimento também online, justamente para atender de forma mais rápida as pessoas mais distantes. Então, se alguém precisar falar comigo, vou deixar aqui meu e-mail nas descrições para você entrar em contato. Fora esse espaço que o portão da terceira idade me deu para que a gente converse da importância do atendimento clínico, eu também quero avisar que em breve nós vamos fazer atendimentos voluntários para as outras pessoas que também precisam de atendimento, mas por algum motivo não estão em condições financeiras de assumir um compromisso com a sua saúde mental. Lógico que para isso vamos ter alguns parceiros psicólogos para estar nos ajudando. Inclusive, quero fazer um apelo aqui, se você psicólogo está me ouvindo e quer vir também aqui para o Portal da Terceira Idade nos ajudar nessa empreitada, por favor, também entre em contato com a gente. O importante é que você se cuide, né? Janeiro Branco está aí, o janeiro acabou de começar, novo projeto de vida, seja feliz, se cuide. Precisando de mim, estou aqui. Forte abraço, até mais! Forte abraço, até mais!